Arerê, mil rosas, andecas, onde estão? Aê, vem ver, vai! Arerê, mil rosas, andecas, onde estão? Aê, vem ver, vai! Arerê, mil rosas, andecas, onde estão? Aê, vem ver, vai! Arerê, arerê, mil rosas, andecas, onde estão? Aê, vem ver, vai! Arerê, mil rosas, andecas, onde estão? Aê, vem ver, vai! Arerê, arerê, mil rosas, andecas, onde estão? Aê, vem ver, vai! Arerê, mil rosas, andecas, onde estão? Aê, vem ver, vai! Arerê, mil rosas, andecas, onde estão? Aê, vem ver, vai! Arerê, mil rosas, andecas, onde estão? Aê, vem ver, vai! Arerê, mil rosas, andecas, onde estão? Aê, vem ver, vai!